Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta digital Sofisa Direto onde você pode solicitar o cartão Sofisa, juntamente operar a conta pelo aplicativo de celular e também pelo site. Mas antes, eu não posso deixar de vir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda nosso Facebook, nosso Instagram, também não deixe de clicar no sininho assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? Também ajude-nos a compartilhar os vídeos, assim a nossa comunidade Cartões de Crédito vai crescer ainda mais, tá certo? O único canal no Brasil que fala tudo, mas tudo mesmo, sobre cartões de crédito, tá ok? Vamos lá então mostrar como que opera o aplicativo Sofisa Direto Você pode entrar com a sua senha ou com o leitor digital, tá? Que é o leitor do dedo, né? Que você vai cadastrar aí, tá? A primeira tela que aparece é um resumo, que é o que vocês estão vendo aí na tela, tá ok? Depois, você tem a opção Minha Conta, onde você vai ver Extrato, Transferência e Atualização de Conta, ok? Depois tem a opção Cartão Sofisa Direto, onde ele vai mostrar para você os gastos, se o cartão está ativado ou não Então, gerar um cartão virtual, você digita sua senha de quatro números, vai aparecer o número do cartão virtual para fazer compra online Alterar o limite diário e alterar a quantidade de saques no cartão pré-pago Sofisa, tá? Lembrando que o cartão solicita de graça, não paga nada, é um cartão na função que vocês podem ver aqui Para compras e saques da bandeira Mastercard, né? Dá para vocês verem aí Atrás do cartão tem o código do cartão, tá? Atrás do cartão aparece o código, tá ok? Controlado pela UX, tá? O saque pode ser feito no caixa 24 horas, tá ok? O cartão Sofisa, você solicita ele gratuito, não paga nada, tá? E aí você vai receber o cartão desta forma aqui, vem nesse envelopinho, tá? Você vai receber nesse envelope aqui, tá bom? E dentro dele vai estar o cartão aqui para vocês, tá certo? Aqui ele já vem falando que você tem o direito a dois saques por mês Gratuitos nos caixas 24 horas Compras nacionais e internacionais E gerencia o aplicativo, tá vendo? É o que aparece aqui informando no envelopinho, tá? Ele vem com o seu nome, né? Dá para vocês verem aqui, ó Vem com o seu nome, aí, ó Tá certo? Ok? Então esse aqui é o cartão Sofisa Direto Vamos continuar aqui mostrando para vocês a operação no aplicativo, tá certo? Aí você tem a opção de investimentos Você clicando em novo investimento Apareceu para vocês a opção CDB pós-fixado CDB IPCA CDB pré-fixado e LCA pós-fixado Aparece isso aqui no aplicativo para mim E aí você vai escolher o investimento que você quer E o que mais te agrada, né? E você tem pagamento Você pode fazer pagamento de contas, né? Clicando em pagamento Você tem o leitor de código básico ou digitar manualmente E também tem a opção de recarga de celular Se você escolhe a operadora Claro, TIM, OI ou Vivo Tem a opção também DDA Tá? Então o débito direto autorizado Se você colocar ali a concorda e aderir Então seus pagamentos passam a ser pelo Sofisa Tá ok? E após de cheque por imagem Você coloca aqui concorda, continuar Pode usar o limite do saque especial Com taxa de 1,5% ao mês Mais impostos do saque especial Tá? Para alguns clientes acontece de ter essa opção aí Tá certo? Então pelo aplicativo Mais ou menos assim que funciona Tá? A abertura da conta do Sofisa Você faz de graça Não paga taxa nenhuma E toda a operação que você fizer No aplicativo ou pelo site do Sofisa direto É sem tarifa Tá? Então você tem o cartão Que você pode agora utilizar Nos caixas 24 horas para saque Da sua conta corrente Né? Então vai estar lá o dinheiro de 100 reais Você vai lá no caixa 24 horas Pode sacar e não vai pagar taxa nenhuma Até dois saques por mês Tá? Transferência limitado Pagamento de contas à vontade Pedro, é uma conta nova? Você confia nessa conta do Sofisa direto? Pessoal, o banco Sofisa Ele está há mais de 50 anos no mercado Né? Sendo que conta digital explodiu agora Juntamente com as demais contas digitais Tá certo? É... Ter uma conta digital É... Do banco Sofisa Seria mais ou menos Você ter uma conta corrente De um cartão pré-pago Porque o cartão deles É um cartão de débito, né? Um cartão pré-pago Que você pode usar ele Tanto internacional Como aqui no país, né? Porém Você pode usar uma conta Um pagamento de contas Você pode usar uma recarga de celular Você pode ver transferência Você pode receber a transferência Você pode usar o limite dos seus investimentos Então você tem lá R$1.000 Você pode usar uma parte do limite Com os juros de 1,5% Né? Mas seu investimento é garantido Fica garantido pra eles Caso você deixe de pagar O seu cheque especial Que é a taxa de 1,5% Você... Eles retiram o seu investimento Ou seja, não tem perda nenhuma Né? E tem o cartão de débito Né? Então quem não se importa De ter um cartão de débito E uma conta digital Que o depósito Ou é por transferência Ou por cheque Por imagem Né? É uma conta boa Agora Se você quer uma conta Que tem mais É... Opções Então o Sofisa Não é a opção Existem outras Contas digitais Melhores Que a do Sofisa Tá? Depois eu faço uma comparação Aqui de umas 3 contas digitais Considerado boa Então a gente coloca Primeiro, segundo, terceiro lugar Aí As 3 melhores contas digitais Aí do Brasil Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje Referente ao Sofisa Direto Conta digital E cartão pré-pago Tá certo? Eu vou repetir os abraços Aqui pros nossos amigos Aí O Leonardo do TV E todos os seus amigos Aí Da universidade Que tá em Brasília Nos assistindo Tá certo? Leonardo Um grande abraço Meu irmão Pra Cleonice Machado Tá também acompanhando Nosso canal aqui Um abraço Pro Salmo Rocha Do Tanhaçu Na Bahia Um grande abraço Pra todos vocês Da Bahia E do Nordeste Que tem a prestigião Do nosso canal aí Tá certo? E pro Rogério Santana Aqui da capital Que tá ligadinho Com a gente também Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo De hoje Até o próximo vídeo Vem com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto